Bom dia amigos do Youtube, tudo bem? Tô de volta, hein? Faz tempo que eu não tava fazendo vídeo Então Começo o vídeo com essa bela denfau E também não podia deixar de mostrar isso aqui, ó Cataceto com um planado Você comprei o ano passado Lá na exposição da Liberdade No bairro da Liberdade, né? Aqui em São Paulo Comprei essa planta na mão do meu amigo Túlio Comprei essas plantinhas aqui também Que já tá na hora de Fazer o replante Essa aqui não, né? Esse aqui é um cataceto soco Mas aquelas duas que estão plantadas em carvão Vou fazer o replante Aqui eu tenho um cataceto cerno A traseira dela tá bem juliada Porque O verão desse ano foi muito forte Queimou Chegou a causar Seras queimaduras na planta Aqui minha tigrina Este é um fimbriato Que também sofreu bastante com o sol Do verão desse ano E esse aqui é um valdisoniano Com osculato Planta grande E o tamanho dessa haste de flor Que ainda tá Crescendo E como não podia deixar Né? Isso aqui é uma pequena parte Da minha coleção de encicla Olha Olha esse aqui Como tem a forma bem bonita Tá meia tortinha ainda Que tá começando a abrir Tá vendo? Deixa eu ligar na terninha aqui Olha Vamos terminar Isso Tem essa Tem essa Que tá plantada No disco de seringueira E as raízes Ainda tá Pra começar a abrir a flor Tem essa outra aqui Que tá plantada Num vasinho A flor dela é maior Porém Ó É toda escanganhada Virada pra trás Ó a planta Tem essa outra Que eu ganhei Do meu amigo Ivo Pra vocês verem Né? Encicla é uma planta Que adora sol Tolera bastante sol Mas o sol Desse verão Ó Queimou Com força A planta Queimou 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 as folhas Aí ela saiu Essa frente nova Aí ó E tá com essa floração Eu tô com essa outra Encicla Bem grande Bem grande mesmo Coloquei até um Hipsalis Aqui junto Pra enfeitar o vaso E ó o tamanho Dessa haste de flor Que ainda tá crescendo Ó o tamanho Deixa eu ir mais pra trás Ó Quase que não cabe No vídeo todo Ó Ó Ó o tamanho desse bubo É uma planta excelente É Esse cataceto Tava em dormência Como eu deixo Os meus em dormência Lá tudo separado Bonitinho Aí ele começou a brotar Aí eu coloquei Nessa madeirinha Só que eu percebi Que as primeiras raiz Que saiu Ela atrofiou E as folhinhas de baixo Fez isso Ficou marrom Aí peguei Coloquei nesse vaso Vaso não né Nesse potinho De doce Vocês devem pensar Que eu como muito doce Né Porque o pote de paçoca Tem esse outro aqui Que eu tô fazendo De vaso também Fiz ele com reservatório Ó O furinho aqui em cima E plantei Vamos ver se vai pra frente Nesse sistema Aqui ó No reservatório Né O pete com reservatório O pote De doce com reservatório Plantado com Pinos Esfagno Argila expandida Isopor E A madeira E Pra quem pergunta Estão Me perguntando Sempre Olha como tá As mudinhas de cataceto Cataceto Soco Aqui na estufa De paçoca E eu te vi olhando Hoje Tá nascendo mais Lá embaixo Aquelas bolinhas Aquelas bolinhas Brancas Que tá ali Ao centro Tá nascendo mais Essa outra Que tava aqui em cima Já não Desenvolveu Acho que vai morrer Agora Agora esse Agora esse Emaranhado Aqui que tá Ficando Eu vou ter um problema Na hora de dividir Porque é muita planta Crescendo E vai começar A faltar espaço Vocês tão vendo Que tem outras sementes Aí né É dessa cápsula Aqui ó De enciclia Que eu joguei Aí dentro Também Vamos ver se Nasce né Aí Eu tava com esse Coletivo Essa bandeja De coletivo Como o Dendrobium Dá bastante Cake Eu peguei Comecei a colocar Eles aqui ó Com Sphagnum E pinus Eu tinha esse Bulbo traseiro Até então Eu não conhecia né Não sabia A identidade Desse Cataceto Plantei ele aqui Amarrei ele aqui Na Na estaca de bambu E olha ele aqui ó Eu não sei Não sei a identidade Desse cataceto Mas como já tem A foto O vídeo Vou procurar Saber pra colocar A plaquitinha De identificação dele E aqui Eu tô com as Galeandras Que eu tenho Que não tá vendo Bem no vasinho Peguei Transferir pra cá E o Dendrobium Você planta ele Rapidinho Ele já começa Emite brotação nova Por baixo Já dá pra ver Algumas raízes novas Do lado de cá Já tem broto novo Estourando Mais outro Ali na frente Mais outro Aqui a frente Mas essa gema Tá querendo estourar Aqui não Aqui também Já tá Então logo logo Essa bandeja De coletivo Aqui vai ficar pequena Isso também Uma coisa triste Aconteceu Quem acompanha Meus vídeos Lembra Dessa tolceira De cataceto cerno Ó Começou a ficar Doente Apodrecer Apodreceu O que aconteceu Vou ter que Dividir essa tolceira Inteira Não queria Dividir Colocar pra dormência Não tem mais Muito o que fazer Não Aqui é um Fimbreato Esse veio Da região Níde Barretos Esse veio De Minas Que uma colega Mandou pra mim Esse aqui Esse aqui É um cerno Que eu comprei Na exposição Esse aqui É um Um parcial Da minhas plantas Aqui Uma parte Da minha coleção De encíclias Também E esse belo Valdisoniano Versus Culato Que ainda Tá pra Mais uma Semana Ou duas Fica pronto Aí quem conhece Sabe Esse aqui É o meu Fimbreato E vamos indo Aí né Eu fiz Essa bagunça Aqui pra Fazer o vídeo Tava devendo Mas Logo Logo Aí eu faço Outros vídeos Melhores Espero Que gostem Fiquem Todos Com Deus Um grande Abraço A todos E até o próximo Fui